O vereador José Roberto Segala defende a criação de um disque denúncia na Prefeitura, mas ele cobra respostas rápidas à população. Nós estamos, eu e o vereador Marcos de Souza, estamos pleiteando à Prefeitura que implante um sistema em que o munícipe possa fazer a denúncia. Assim a gente transforma o munícipe em fiscal. Aí nós teremos 200 mil fiscais em Bauru. Mas só vai funcionar se a Prefeitura tiver um prazo para atender e uma justificativa para não ter atendido. Se for para o munícipe reclamar e isso ficar arquivado na Prefeitura, isso ficar listado apenas num local qualquer e nenhuma providência for tomada, não vai adiantar absolutamente nada. A nossa expectativa é que, fazendo dessa forma, a fiscalização funcione. mas há necessidade da contrapartida, que é a tomada de providências por parte da Prefeitura em um tempo determinado.